Estamos de volta e uma pergunta, você está aproveitando as delícias do festival gastronômico? Olha, é uma receita mais gostosa que a outra, né? Hoje você vai aprender o passo a passo de um prato fácil e simplesmente delicioso. Dá só uma olhada. Hoje eu vou mostrar aqui para vocês o que provavelmente é o petisco mais popular dos Estados Unidos, né? Que são as asinhas de frango, ou mais popularmente conhecidas lá como Buffalo Wings. Que são o quê? São as asinhas de frango, tá? Bem condimentadas com o molho, que são, vamos dizer assim, especiais para acompanhar aquela cerveja. Esse prato, ele é feito em três fases praticamente. Nós vamos fazer o molho, que é o molho que envolve as coxinhas. Nós vamos empanar as coxinhas e vamos também fazer um outro molho para servir. Então nós vamos começar a fazer o molho porque ele precisa ir ao fogo primeiro. Então aqui nós temos todos os ingredientes que nós vamos usar. Nós temos aqui o ketchup, a cerveja escura tipo Dunkel, a massa de tomate, um pouco de vinagre, alho granulado e desidratado, páprica, molho de pimenta e açúcar mascavo. Quem trabalha principalmente nesse molho, o que que é? É a acidez com a doçura, entendeu? E a picância junto. Então fica na boca, vem uma explosão de sabores, um prato bem continentado assim para você tomar com alguma bebida. A dificuldade desse molho é nenhuma. É só separar os ingredientes e colocá-los em uma panela, certo? Então um a um nós vamos colocar na panela. Nós vamos agora misturar bem, certo? Já está com uma aparência de molho. Nós vamos levar agora esse molho ao fogo. O detalhe é, ele vai para o fogo, ele não tem nada assim para cozinhar demais. Ele vai para o fogo para encorpar um pouco. Então não existe um ponto certo. Você vai dando uma olhada, ele tem que ficar um pouco na consistência de um ketchup um pouco mais líquido. Tá? Mas você vai dando uma olhada, vai levar assim, em fogo médio, você vai poder deixar cerca de 20 minutos, mais ou menos. Ou se o seu fogo for um pouco mais forte, você deixa um pouco menos, ok? Nós vamos agora fazer mais uma etapa no processo, tá? Nós vamos agora empanar o frango. Tá? Antes de fritar, nós vamos pegar aqui. Vamos empanar ele com um pouco de farinha, sal e pimenta. Bem simples. Então, sal a gosto, a pimenta também a gosto e a farinha. E nós vamos mexer aqui, até que todas fiquem bem cobertas. Então, aqui eu estou com as coxinhas todas bem cobertas, né? De farinha. Isso daqui é importante para que, primeiro de tudo, o frango fique mais crocante e, em segundo lugar, que ela fique com uma superfície áspera para poder absorver o molho, ok? Então, aqui, daqui ela vai direto para o óleo bem quente, fritar por cerca, no óleo, numa temperatura de 170 graus, mais ou menos, por cerca de 7 ou 8 minutos. Então, aqui eu tenho mais uma etapa desse prato, que é um molho que vai acompanhar o franguinho já frito, ok? Então, o que nós vamos colocar aqui? Nós vamos colocar, vamos fazer o molho de queijo gorgonzola, certo? Com um pouco de nata, leite e um pouco de limão. Essa parte é super difícil, é só misturar os ingredientes, tá? E aí, eu vou usar aqui um batedor. O molho deve ficar mais ou menos nessa consistência. E aí, a gente vai agregar um pouco de limão, para trazer um pouco de acidez. E um pouco de sal. Então, o molho fica nessa espessura aqui. E nós já vamos deixar pronto, para colocar como acompanhamento das nossas búfaloinhas. Então, nós vimos todo o pré-preparo para esse prato, né? Então, agora nós vamos finalizá-lo. O que a gente vai fazer agora? Vamos pegar as coxinhas que já estão fritas, ok? Vamos colocar aqui, numa tigela, ou em algum outro recipiente que você tem em casa. E vamos agora cobrir elas com o molho. Então, aqui está o nosso molho, certo? Nós vamos cobrir as coxinhas com esse molho. Mas agora você não vai servir de qualquer jeito, né? Acho uma vasilha bem bonita. Decora bem legal, assim, né? Para fazer charme para aquela pessoa, né? E agora serve a coxinha aqui. Então, as nossas búfaloinhas agora estão prontas. Para acompanhar esse prato, nós colocamos aqui dois vegetais, um salsão e uma cenourinha, que é para você equilibrar a picância do prato. Então, a ideia é comer uma coxinha, pegar um salsão, colocar no molho e experimentar. E bom apetite!